Pronto. Gente, então aqui nós temos a interface do Google. Nós temos aqui a parte de mural, que aí você pode postar novidades para os seus alunos, avisos, marcar atividades. É só você clicar aqui e aí você pode postar. Você pode postar até para várias séries diferentes, está vendo? Todas as suas séries cadastradas vão estar aqui e você posta aí no mural. As atividades... Vou descartar porque não é a minha turma, então eu não vou mexer. As atividades, perceba que o professor Júlio já fez várias atividades aqui no Google, elas são de vários tipos. Você clica aqui em criar, nesse botãozinho aqui em criar, certo? E aí nós temos atividade, atividade com teste, que aí você anexa um formulário do Google a essa atividade, uma pergunta, que aí eles vão precisar responder, material, que aí é só conteúdo que eles vão precisar ler, e uma postagem antiga que você pode pesquisar e reutilizar. E um tópico, você pode abrir uma sequência de aulas, digamos assim, dentro de um tópico. Então, digamos que o tópico seria o capítulo, e aí você poderia ter subtópicos dentro desse tópico. Digamos que o tópico seria como fazer uma aula no Google for Education, e aí o subtópico seria criando uma aula com formulário, criando uma aula sem formulário, etc, etc, certo? Mas, seguindo aqui, eu vou clicar aqui em criar uma atividade, certo? Só para vocês verem como é. Não vou criar com teste, não. Vou criar uma atividade normal. Tem alguns professores, né? Primeiro você bota o título, depois você bota as instruções, depois você pode adicionar material de vários tipos, do YouTube, de arquivo, de link, etc, etc, etc. Mas eu queria que vocês atentassem para um erro que tem sido bastante frequente, que é esse erro aqui de data de entrega. Certo, gente? A data de entrega não é a data que vai ser entregue para o aluno, não. Alguns professores têm, por exemplo, colocado a data de entrega para o outro dia de manhã. Por exemplo, dia 11, 8 horas da manhã. Aí, quer dizer, às vezes o professor posta a aula de madrugada, 2, 3, 1 da manhã, assim que o professor posta no Google, ele já avisa o aluno que uma postagem foi feita e a data de entrega é a data que o aluno deve responder. Então, o aluno fica imaginando, o professor passa a atividade dia 10, 3 da manhã e pede para entregar dia 11, 8 da manhã. Não tem quem faça atividade, entende, gente? Então, a data de entrega é a data para o aluno entregar. Então, a gente pede que seja, no mínimo, de uma ou duas semanas de data de entrega, porque não é a data que vai ser entregue ao aluno, é a data que o aluno vai entregar para você, o aluno que deve lhe responder, lhe devolver, certo? Então, aí você seleciona, de preferência, a gente pede um período de 15 dias, que a gente acha que é um período interessante, né? Então, eu vou colocar aqui um exemplo de data 24. Ah, mas, professor Jutz, eu não quero, eu estou fazendo isso aqui uma hora da manhã. Eu não quero que meu aluno veja isso uma hora da manhã. Eu quero que saia lá, fique lá disponível para ele, numa data mais conveniente, num momento mais interessante. Ao invés de você clicar aqui em criar atividade, você vai clicar na setinha para o lado e você vai clicar em programar. Vou fazer de novo aí. Ao invés de clicar em criar, você clica nessa setinha ao lado e clica em programar. E se você estiver pela metade, você pode salvar e depois voltar e fazer de novo, não tem problema. Mas quando você programa, ela já vai ser publicada e vai ser publicada no momento que você mandar programar essa atividade. Então, eu tenho percebido que muitos professores têm errado um pouco nessas áreas e aí a gente está ensinando por isso, certo, gente? Mas não tem problema. A gente está aqui para se ajudar, se somar. Clicando em programar, ele vai dar aqui a opção do dia. Eu não quero mandar agora sete e meia da noite. Eu quero mandar quando? Amanhã, dia um, dia dez. Pode ser dia dez? Dia dez, oito horas da manhã. Aqui no caso é amanhã, né? Oito horas da manhã é uma boa hora para meu aluno receber essa atividade. Então, quando eu clicar aqui em programar, o aluno vai receber amanhã, oito horas da manhã, um aviso. Sua nova aula chegou. Entendeu, galera? Então, vocês podem fazer no momento que vocês quiserem. Programar no momento que vocês quiserem. Mas seria interessante que você sempre colocasse no horário do turno do aluno, né? Ou no horário, pelo menos, de dia. Essa programação para ele poder receber essa atividade. Então, eu vou clicar aqui em programar. Pronto. Aí, ele já vai encaminhar essa atividade para o meu aluno, certo? Só que aí, tá vendo aí? Que fica aqui como se estivesse escurozinho, tá vendo aí? Programada para amanhã, oito horas da manhã, certo? Então, são essas duas dicas. Repetindo. A primeira dica é a dica de utilizar o data de entrega da maneira correta, certo? Data de entrega da maneira correta, que é quando o aluno vai, até quando o aluno pode lhe responder. E a segunda é programar a atividade para que a atividade vá no momento que seja mais conveniente, mais propício, mais carinhoso, para que o aluno não fique recebendo notificação a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, certo, gente? Porque, às vezes, ele recebe duas horas da manhã, mas ele não vai fazer duas horas da manhã. Então, acaba que aquela notificação se perde, porque ele só vai fazer de dia. Então, a gente orienta a que seja feita o rascunho, esse negócio, essa atividade de dia. Também é possível que você faça um lembrete ao aluno, aos alunos que não entregaram, para eles entregarem a atividade, para eles lembrarem que aquela atividade ainda está pendente, certo? Mas isso será uma aula para outro dia, certo? Só mostrando que, assim, o Google, ele tem ferramentas muito mais completas para uma aula virtual, realmente, a gente precisa considerar isso, certo? E aí, aqui já tem a parte de pessoas, né? Que tem professores e os alunos todos cadastrados automaticamente, e a parte de notas, que, por enquanto, ainda é uma nota, digamos assim, mais qualitativa, mais simbólica, mas que é possível que venha a ser já já uma nota mais mensurável, né? Mas a gente vai falar sobre isso também ao longo dessa reunião, certo? Pronto, finalizamos, então, esse comentário, certo? Geocaçadores, o conhecimento é a maior aventura.